Música Meu nome é Candine, eu sou formada em Letras Portuguesas e Inglês aqui pela Unisc e eu estou começando agora o mestrado em Letras. Quando eu entrei aqui na Unisc, foi em 2014, eu já comecei no PIBID, que é um programa de ensino. Em 2015 eu comecei como bolsista de iniciação científica. E essa atuação como bolsista nos dois programas foi muito valiosa para mim, assim, na minha formação. Assim, eu acredito que as disciplinas da Unisc, elas são 60, 70% do que a Unisc tem a oferecer. Porque tem muitos programas que a gente pode participar e que vão nos trazer muito crescimento, assim. Através de uma dessas bolsas de pesquisa, eu escolhi fazer o mestrado. Eu gosto muito de ficar com a minha família e de inventar um monte de programa para a gente fazer, assim, só para ser junto, só para ficar junto. E é basicamente isso. Música Música